A seleção brasileira realizou neste domingo seu último treino em casa antes de embarcar rumo à Venezuela, onde na próxima terça-feira enfrenta o time venezuelano pela décima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Os brasileiros, que desde o último domingo estão concentrados na capital do estado do Rio Grande do Norte, em Natal, treinaram pela última vez no estádio Arena das Dunas, onde na quinta-feira venceram por 5 a 0 a seleção da Bolívia. Na primeira parte do treino, os jogadores se exercitaram sob um intenso calor, realizando exercícios de aquecimento, de toque de bola e cobranças de pênalti. Na partida da próxima terça-feira, o técnico brasileiro, Tite, não poderá contar com Neymar, suspendido depois da partida contra a Bolívia, mas terá de volta ao meio-campo Paulinho, que não pôde jogar contra a seleção boliviana por estar suspenso e que poderia ocupar o lugar de Juliano. Com 18 pontos acumulados até o momento, o Brasil está em segundo entre os classificados a um ponto apenas do Uruguai, que lidera a tabela, enquanto que seu próximo rival, a Venezuela ocupa lanterna.